Música Lei de acesso à informação completa dois meses. Foram mais de 17 mil pedidos a órgãos públicos federais. 900 unidades de pronto atendimento serão construídas em todo o país até 2014. E mais, 7 anos do Sistema Único de Assistência Social. Veja também nesta edição do NBR Notícias. A partir de agora está mais fácil conseguir o medicamento contra a gripe A. A receita não fica mais retida nas farmácias ou nos postos de saúde. Mais facilidade na hora de comercializar produtos da agricultura familiar. Mais de 200 mil produtores já fazem parte da rede de compra e venda da agricultura familiar na internet. A gente tem como expor nossos produtos, entendeu? E comercializar para todo mundo que interessar. Produtores são orientados sobre os riscos do uso de sementes sem procedência. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Proteção e cidadania. O Sistema Único de Assistência Social completa 7 anos com foco na prestação de serviços à população mais vulnerável. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo os detalhes sobre o sistema. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que foi criado em 2005 e se tornou lei no ano passado, é o Sistema Público que organiza o Serviço de Assistência Social no Brasil e é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A Secretária Nacional de Assistência Social em Exercício, Valéria Gonelli, vai conversar com a gente sobre os sete anos de atuação do SUAS. Secretária, de que forma, o que mudou no atendimento para a população mais carente neste período? Boa noite. Boa noite. O que mudou concretamente é que hoje a população tem à sua disposição uma rede de serviços públicos que lhe garante a possibilidade de acesso a demais serviços públicos, de outras políticas inclusive, e também dos serviços sócio-assistenciais na perspectiva da construção, da convivência, do acesso à renda, bem como do acesso à sua organização comunitária no seu território. O SUAS hoje, ele conta, para garantir essa transformação, ele conta com cerca de mais de aproximadamente, mais de 10 mil até o final deste ano, nós teremos mais de 10 mil unidades, que são os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e os Centros de Referência Especializado, que tratam mais de reparação de danos, por ocorrências de violação de direitos. Esses centros, eles são a porta de entrada para o sistema? Exatamente, principalmente o Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, eles são a porta de entrada para o sistema único, na questão dos serviços sócio-assistenciais, como também da possibilidade do acesso a demais serviços. Então, hoje, isso não existia antes do SUAS, nós construímos nesses sete anos, e aí, de acordo com o Pacto Federativo, nós nunca podemos deixar de falar disso, em virtude de que se não tivéssemos a adesão dos municípios, de quase que 99% dos municípios brasileiros aderiram já ao SUAS, nós temos um número muito pequeno de municípios sem CRAS ainda, que nós estamos fazendo todo o esforço para que esses municípios implementem os centros de referência. O que nós fazemos e que nós avançamos muito também no incremento ao cofinanciamento, ou seja, o governo federal tem repassado mensalmente, de forma continuada e constante, a manutenção, recursos para a manutenção desses serviços em todos os municípios e nos estados brasileiros. Muito bem, obrigado, então, aqui a Secretária Nacional de Assistência Social em Exercício, e lembrando que a evolução dos SUAS pode ser medida pelo próprio orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social, que passou em 2005, de 16 bilhões de reais para 56 bilhões de reais este ano. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E mais de 140 milhões de brasileiros dependem hoje, exclusivamente, dos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Até 2014, mais de 2 bilhões e meio de reais serão investidos na construção de 900 novas unidades de pronto atendimento às UPAs em todo o país. As 200 novas UPAs, que já estão funcionando em todo o país, atendem a mais de 2 milhões de pessoas por mês. E logo, logo, nós vamos ter mais UPAs. Até 2014, o governo federal vai investir 2 bilhões e 700 milhões de reais para construir mais 900 unidades de pronto atendimento, em parceria com os estados e com as prefeituras. Nós sabemos que o desafio é imenso, porque quase 140 milhões de brasileiros e brasileiras dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, o SUS. E isso significa que o nosso grande desafio é garantir que esse atendimento seja de qualidade para todos. Além de investir nas UPAs, estamos cuidando também das unidades básicas de saúde. Até 2014, nós vamos investir 3 bilhões e meio de reais para construir e equipar quase 4 mil novas unidades básicas de saúde e reformar e ampliar outras 21 mil em todo o país. Casos de gripe A já foram registrados no país esse ano. 148 pessoas morreram. Agora, para facilitar o tratamento, a receita do Tamiflu, que antes era controlada, não precisa mais ficar retida nas farmácias ou postos de saúde. A receita médica do Tamiflu não vai mais ficar retida na farmácia, mas ainda deve ser apresentada na hora da compra ou da retirada em um posto de saúde. A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é para facilitar o acesso da população ao remédio. Quanto mais rápido o paciente for medicado, maior a chance de cura. A gente precisa, de fato, é que a população tenha acesso o mais rápido possível aos primeiros sinais de agravamento de uma síndrome gripal. Para isso, era necessário que a gente expandisse o acesso à população da forma mais próxima possível dela. O medicamento também é distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Mais de 400 mil caixas do remédio foram enviadas para todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, todos os estados têm estoques suficientes para atender os casos de gripe A. Esse estoque vem sendo monitorado pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e, na medida em que o Estado identifica a necessidade de um suporte de medicamento, o Ministério está preparado, sim, para atender todas as demandas que vierem. Essa médica alerta que também é preciso reforçar as medidas de prevenção contra a doença. O principal é a higienização das mãos, preferencialmente com álcool gel. Então, se der para ter um frasquinho de álcool gel na bolsa, é super interessante. Quem já está com sintomas, o ideal seria ficar o máximo possível em casa para evitar de transmitir para outras pessoas. E a distribuição de medicamentos para asma pelas farmácias populares aumentou em 60% nos municípios de extrema pobreza. Desde junho, mais de 47 mil pessoas já retiraram os remédios nesses municípios. Em todo o Brasil, foram mais de 83 mil pessoas beneficiadas. Hoje, a Lei de Acesso à Informação completa dois meses. Até agora, foram feitos mais de 17 mil pedidos a ministérios, empresas e outros órgãos federais. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Machado, que está no Palácio do Planalto. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Mais de 80% das solicitações foram atendidas. O prazo para a resposta demora entre 9 a 10 dias. Quem tem mais informações é a Vânia Vieira, diretora de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União. Isso significa que o previsto pela lei está sendo atendido? A resposta está sendo dada ao cidadão? Exatamente. Esses números divulgados hoje são muito animadores. Não obstante essa lei seja complexa, seja revolucionária para toda a administração pública, o governo federal, como um todo, está mostrando que é possível sim cumpri-la. E mais, cumpri-la num prazo muito curto. Isso demonstra que, além de cumprir a lei, o governo tem dado prioridade a ela. Enquanto a lei prevê um prazo de 20 até 30 dias para a resposta ao cidadão, temos um prazo de menos de 10 dias para atendimento ao cidadão. E quais são as informações mais solicitadas e que órgãos, ministérios, empresas públicas que são mais demandadas? Olha, os órgãos que têm recebido o maior número de pedidos são a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, o segundo vem o INSS, o terceiro, o Banco Central, o quarto, o Ministério do Planejamento. E quais são os casos em que esse pedido de informação é negado? Olha, o pedido só pode ser negado quando a própria lei autoriza. Então, são, por exemplo, casos em que se trata de informações pessoais, que aí são protegidas, quando há sigilos legais, sigilos previstos em outras legislações, quando, por exemplo, a informação não existe, o órgão não dispõe dessa informação, mas são todos critérios estabelecidos pela própria lei. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a lei de acesso à informação entrou em vigor há dois meses. Renata. Obrigada, Priscila. Propostas para melhorar a vida de crianças e adolescentes nos próximos 10 anos foram apresentadas e discutidas durante a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que terminou neste fim de semana aqui em Brasília. Mais de mil pessoas, de todas as partes do país, participaram do encerramento do encontro, que durou quatro dias. Quando esta moçada toda sair daqui e for para os municípios e para os estados, eles vão trabalhar, nós vamos trabalhar todos unidos para implantarmos um plano de ação para que todas as crianças e adolescentes sejam respeitados. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos reconhece os avanços com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a violência ainda preocupa o governo. De acordo com dados da Secretaria dos Direitos Humanos, 23 jovens são assassinados por dia no país, ou seja, uma morte a cada hora. Entre 2006 e 2012 foram mais de 33 mil adolescentes que foram assassinados. Então nós perdemos 33 mil cidadãos, pais de família, trabalhadores, que poderiam estar conosco na virada do desenvolvimento do país. Durante a cerimônia, a cantora Ivete Sangalo, que participou da campanha de incentivo ao registro de nascimento, iniciada no ano passado, falou sobre a importância da participação de todos na proteção da criança e do adolescente. Não há um futuro promissor quando não há amor, quando não há respeito. Já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. A prova vai ser no dia 25 de novembro e a previsão é de que até 500 mil estudantes participem este ano. As inscrições vão até o dia 17 de agosto. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Educação. Uma refeição balanceada a preços acessíveis. Nos restaurantes populares, é possível se alimentar com qualidade. Estados e municípios interessados em reformar esses restaurantes, com mais de um ano de funcionamento, podem apresentar projetos. A reportagem é de Adriana Franzin. Com R$ 4,00, o vigilante Pedro das Neves leva a comida do restaurante popular para a família inteira. A comida é balanceada e é diferente. Não tem muita gordura, não tem muita caloria. O cardápio também agrada o filho, Daniel, de 12 anos. É boa, eu gosto. Os restaurantes comunitários, criados em 2003 como uma das estratégias do programa Fome Zero, oferecem refeições completas e balanceadas ao custo de R$ 1,00. São 90 unidades em funcionamento no país. E os que estão abertos há mais de um ano e precisam de reformas, poderão receber recursos do governo. O edital prevê, o edital 06, que está disponível no site www.mds.gov.br barra segurança alimentar, barra editais. Ele está destinando R$ 5,5 milhões para este ano, para estar modernizando banco, cozinha e restaurante popular. O dinheiro deve ser investido em equipamentos e medidas para diversificar o serviço, melhorar a qualidade e ampliar o atendimento à população. As propostas podem incluir projetos de engenharia, execução de obras e instalações, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, de utensílios e materiais de consumo e de veículos. O prazo para estados e municípios se inscreverem no edital vai até o dia 23 de julho. Informações na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Exploração de lenha e carvão de forma sustentável no Nordeste. Projetos com foco na preservação podem receber apoio para a produção e comercialização dos produtos. A repórter Patrícia Scarpin tem ao vivo as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Estes projetos que têm como foco a sustentabilidade podem receber apoio por meio de duas chamadas públicas que já estão abertas. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é João Paulo Sotero, que é do Serviço Florestal Brasileiro. Boa noite. João Paulo, fala para a gente quem pode participar dessa chamada pública. Essas duas chamadas, de um total de nove que o Serviço Florestal lançou esse ano, elas têm dois focos distintos. Embora trabalharemos com lenha. Foco um, vamos trabalhar com assentados da reforma agrária no Nordeste, principalmente nos estados da Paraíba, Paraíba e Rio Grande do Norte. Além disso, vamos trabalhar também com industriais que usam lenha nos seus processos industriais. Então, empresas, por exemplo, de gesso, de cal, de cerâmicas, vão poder ter lenha de forma sustentável, oriundas de planos de manejo, que nós vamos apoiar numa das chamadas, então, junto a agricultores, e aí esses industriais vão poder utilizar essa lenha de forma sustentável, promovendo eficiência energética no uso da lenha. Lembrando que lenha, no Nordeste, ela é um componente muito importante da matriz energética. Quem tiver interesse em participar dessa chamada pública, como que deve proceder? Olha, o Fundo de Desenvolvimento Florestal, em operação conjunta com o Fundo Clima, a gente está trabalhando, recebendo projetos de ONGs, organizações não governamentais, entidades privadas sem fins lucrativos e instituições públicas, governos de Estado, governos municipais. E os projetos estão abertos até o dia 12 de agosto, as instituições encaminham os projetos, esses projetos servem numa primeira etapa para a gente qualificar a demanda, ou seja, para a gente saber quais assentamentos da reforma agrária querem receber apoio para fazer o seu manejo florestal, quais empresas querem trabalhar de forma sustentável o uso da lenha. A partir daí, a gente vai para a etapa seguinte, que é promover um processo licitatório, no qual a gente escolhe uma instituição que vai ofertar os serviços demandados por agricultores ou por industriais. E quanto de recurso tem disponível para esses projetos? Para esse ano são 3 milhões de reais, e numa perspectiva de nos próximos anos a gente continuar lançando chamadas com foco no semiárido e com mais recursos, tanto de parcerias do Fundo Clima, quanto de recursos do próprio Serviço Florestal. Obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para envio das propostas vai até o dia 12 de agosto e mais informações podem ser conferidas no site www.florestal.gov.br. Renata? Obrigada, Patrícia. Sementes ilegais produzidas sem nenhum critério e controle de qualidade podem levar doenças para a lavoura e perdas na produção. Um trabalho do Ministério da Agricultura reforça o combate à pirataria no campo. Produzir e comercializar sementes sem procedência é crime. No ano passado, o Ministério da Agricultura fez mais de 20 mil fiscalizações no campo contra o plantio e a comercialização de sementes sem procedência. 2 mil foram consequências de denúncias que resultaram em 306 autos de infração. 19 toneladas de sementes irregulares foram apreendidas e cerca de 9 milhões de reais em multas foram aplicadas. Para 2012, já são previstas 17 mil operações. Além da fiscalização, o Ministério da Agricultura se preocupa em mostrar ao produtor os prejuízos do uso de sementes de baixa qualidade no plantio, como os riscos de espalhar pragas na lavoura e de ter a produtividade reduzida. Infelizmente, o produtor não faz essa conta de custo-benefício da semente e vai, ou por necessidade, ou por falta de conhecimento, ele vai e utiliza a semente que a gente chama de bolsa branca, ou a semente pirata, a semente marginal. E, infelizmente, as perdas na produção são grandes e nós consideramos que não compensa você utilizar uma semente marginal. Nesta cooperativa no Distrito Federal, as sementes básicas são compradas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Antes do plantio, essas sementes passam por várias etapas para serem multiplicadas. E em cada processo estão incluídos o controle de qualidade, o conhecimento da origem genética e o controle de gerações. Se houver um problema decorrente da má germinação que a causa seja a semente, ele pode ser ressarcido dos prejuízos que isso provocou. Então, ele sempre deve procurar usar a semente certificada, porque ela é registrada por um campo registrado, fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, pelas empresas privadas. Enfim, só tem benefício. Com sementes de qualidade e identidade comprovada, a atividade da cooperativa garante renda para cerca de 104 produtores, que já perceberam que trabalhar com sementes certificadas, a colheita é certa, ou se não, a garantia do dinheiro de volta. E se houver algum problema em consequência do uso da semente adequado, mas o problema foi por causa da semente em si, falta de germinação ou falta de pureza, o produtor tem o direito de ser ressarcido por isso, porque ele usou uma semente certificada e a legislação prevê isso aí a ele. Com a entrada da safra, nós temos uma maior demanda de ações de fiscalização. Mas, ao longo do ano inteiro, nós temos como rotina as fiscalizações. É bom lembrar também que a gente atua com base de demandas de denúncia. O cidadão pode denunciar por meio da ouvidoria, por meio das suas associações, ou diretamente à Superintendência Federal da Agricultura no seu estado, e a gente vai apurar, procura apurar a denúncia. Comprar e vender abobrinha, banana, farinha de mandioca, feijão e mel, tudo pela internet. Isso é possível por meio da Rede Brasil Rural. A iniciativa já conta com a participação de mais de 200 mil pequenos agricultores em todo o país. Pepino, tomate, couve e banana, da plantação direto para a internet. Os produtos cultivados pelos pequenos agricultores da região de Planaltina de Goiás, que fazem parte da cooperativa da Lagoa Formosa, podem ser comprados online no portal Rede Brasil Rural. A gente produzir e ter onde vender, né? Nessa questão das redes sociais estar ganhando o mundo, então a gente tem como expor nossos produtos, entendeu? E comercializar para todo mundo que interessar. Hoje, a cooperativa atende as escolas públicas do município. A cooperativa que Deusir e Francisco fazem parte é uma das 549 que já se cadastraram no Rede Brasil Rural, o portal de compra e venda da agricultura familiar na internet. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, criada há seis meses, já conta com mais de 200 mil produtores em todos os estados. O estado do Rio Grande do Sul é o que mais tem associações e cooperativas inscritas no portal. 85 ao todo. O segundo lugar é ocupado por Minas Gerais e São Paulo, cada um com 67 empreendimentos. Logo em seguida está a Bahia com 65. Os cinco produtos mais ofertados na rede são abobrinha, banana, farinha de mandioca, feijão e mel. A rede Brasil Rural foi criada para completar as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Além da assistência técnica e do crédito rural com o portal, o agricultor recebe apoio para vender os produtos e também pode comprar equipamentos. O objetivo principal da rede é somar esforços, tanto do setor público quanto do setor privado, para levar competitividade para o agricultor familiar e levar um produto a um preço menor para a mesa do consumidor brasileiro. Brasileiro e até mesmo de outros países. Então, aproximar o agricultor familiar do consumidor final. Ainda de acordo com o coordenador, já foram publicados na rede editais do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós já temos algumas chamadas publicadas por dentro do sistema e a possibilidade de a gente fazer em 2013 ser obrigatório as compras do PNAE por dentro, as compras da alimentação escolar por dentro da plataforma da rede Brasil Rural. A expectativa é de produzir mais, para vender mais, para lucrar mais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho